Não sei exatamente qual que é o melhor jeito de falar isso, então lá vai Eu votei para o Brasil O mais engraçado é que no dia 22 de julho do ano passado eu tava nessa energia aqui E hoje, exatamente um ano depois, estou postando este vídeo de mudando da Estônia para o Brasil Mas pra você entender melhor essa mudança, há exatos um mês atrás E estávamos saindo eu e a Gata Malu, da Estônia, passaríamos 6 dias em Portugal Na verdade foram 9, mas eu conto mais pra frente Porque essa viagem foi um custo, viu? Foi um custo financeiro, psicológico, até 2kg do meu bruxinho eu perdi O importante é que eu cheguei no Brasil dia 2 de julho E nesse meio tempo eu já achei apartamento Já entrei no apartamento, que é esse aqui Nossa, mobiliado zero é muito difícil, né? Ainda bem que eu tenho ajuda da minha família E agora estamos muito perto Na verdade, eu espero sem ser nem percebido o sumiço de um mês no canal, claro Porque eu sou formada na escolinha para pobres meninas ricas Cristais bem sujos de Kylie Jenner Se a bicha escondeu essa gravidez por 9 meses, eu ia conseguir esconder essa mudança por um mês, né? As crianças ficam falando assim, mas Breno, o que vai acontecer com o canal quando você está no Brasil? Bicha, só vai acontecer coisa boa, porque eu quero postar mais vídeos na semana Eu tenho muito assunto para tratar que aconteceu durante esse um mês que eu não pude falar Vai ter vlogs também E eu vou precisar de muitos vídeos para contar tudo o que aconteceu Esse vídeo aqui é um resumo do que está acontecendo agora e também como foi o depósito da mudança Vai ter vídeo também sobre como foi a viagem de fato Teremos também porque eu escolhi voltar para o Brasil Isso eu já estou planejando desde dezembro de 2020 E claro, né? Eu estou no Brasil, então vai ter vídeo de escolher apartamento, decorando a casa, tour pelo apartamento Mas uma novidade que eu já posso adiantar é que a família Moreu tem mais um integrante Peraí que eu vou buscar ela, tá? Maria Moreu Maria Moreu Maria Moreu Sim, sou eu mais uma vez, recomeçando do zero, mas dessa vez vai ser diferente Não é como um relacionamento tóxico que a gente fala, ai vai ser diferente dessa vez Vai ser diferente mesmo, porque voltemos para o dia 22 de junho, por favor Hoje é dia 4, não Hoje é dia 7 de junho e eu acabei de voltar do escritório Entreguei todos os equipamentos da empresa que estavam aqui Então hoje é oficialmente o meu último dia de trabalho Estou muito ansioso, a passagem para chegar no Brasil foi cancelada O apartamento que eu queria alugar foi alugado Eu estou meio paralisado, sabe? Eu já coloquei algumas coisas para vender também no grupo da empresa Muita gente comprou muita coisa, estou muito feliz Se der uns trocos bem, se não der, amém A ficha está começando a cair É meio estranho assim pensar que eu já estou indo embora O apartamento está ficando cada vez mais vazio Minha dispensa que sempre esteve muito cheia Agora está ficando cada vez mais vazia O dono do apartamento veio aqui hoje para olhar e ver se estava tudo certo Para combinar a entrega da chave As coisas estão caminhando mais rápido do que eu imaginava Essa última semana de trabalho foi muito puxada Porque eu estava trabalhando praticamente todos os dias Sábado e domingo Estava muito difícil conciliar trabalho e YouTube Porque são duas coisas que me demandam muito É, está chegando Malu, e de bliga? Escreve a bliga! E de bliga! Eu estava muito cansado Muito, 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 muito cansado Então agora que eu posso ter uma rotina de novo E experimentar finalmente Viver de YouTube É um passo muito importante para mim É uma independência que não é só de trabalho Mas sim de tudo, sabe? Agora eu posso escolher onde eu quero morar E eu escolhi o Brasil Com tanta gente querendo ir embora, né? Mas cada um tem sua história A minha é essa Estou indo para o Brasil Por hoje é só Nossa, eu estou desacostumada a viver com calor Dá oi, filha! Calor ou frio Ela precisa de um chamego Agora eu vou mesmo Mais uma atualização que... Eu mandei uma caixa para o Brasil Só com um sapato E uns dois, três casacos Quando eu trouxe coisas da Polônia Para a Estônia Foi muito fácil Eu só coloquei Tipo... E daí que é outro país? É mudança, né? Para mandar para o Brasil Eu fiz o mesmo esquema Quando chegou no Brasil A minha caixa Só com meus sapatos usados Mais de cinco anos O Brasil está cobrando A Receita Federal Sei lá... Seis mil reais! Gente, eu quero chorar! Eu ainda não sei o que eu vou fazer Eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer Eu só quero chorar E eu nem estou lá para resolver, né? Outra coisa que eu estou fazendo É vender o meu processador Então eu estou colocando ele aqui na caixa A moça vai pegar logo, logo A Malu está fazendo ali a inspeção Para saber se está tudo certo Antes de entregar, né filha? O controle de qualidade aqui é sério Ai gente, mudar... Assim, mudança da Polônia para a Estônia Já deu trabalho Você imagina quando eu tenho que mandar as coisas Para o outro lado do oceano São onze mil quilômetros de distância Eu evito pensar nisso para não assustar Porque eu tenho que ter muita força Porque é muita coisa que eu tenho que enviar ainda E aí depois eu preparar as malas Vou levar duas malas para o Brasil Aí a Malu vai comigo E uma mochila com computador, câmera Que é só eletrônico, né? Que não pode... Não é muito recomendado ir na mala despachada As duas malas que eu tenho São duas malas de vinte e três quilos despachadas Eu não vou com aquela mala de rodinha Porque como que eu vou carregar duas malas Mais uma mala de rodinha Mais uma gata Mais uma mochila Eu estimo que tudo vai caber na mala despachada É bem estressante É bem cansativo E eu espero que essa seja a última grande mudança assim que eu faço Chega uma hora que cansa, né? Eu quero estabilidade, sabe? Fixar um pouco Deixar a raiz crescer um pouco mais E não viver essa plantinha no vaso Essa coisa de ficar gravando tipo pedacinhos assim É uma coisa muito louca Que eu queria ter feito ano passado e não fiz Acho que eu já estou mais confortável em fazer isso Mas eu só fico pensando na hora que eu estiver editando, sabe? Que eu já vou estar no Brasil Breno do futuro Espero que tudo tenha corrido muito bem Força pra você, migo Assim, me deseje força no caso, né? Ai, não sei Vamos dar um suporte um pro outro, né? Ai, que doido Esse é o nível de desespero Malu do passado O que você tem pra dizer pra Malu do futuro? Nada E essa casa que está ficando cada vez mais vazia Olha essa dispensa Quem me viu, quem me vê, né? Estava tudo cheio E agora Falta só acabar com isso aqui Isso aqui é coisa de café Estou doando tudo Aqui tem um aplicativo que você coloca as coisas pra doar Nossa Meia hora depois o povo já queria tudo Ai, eu estou feliz Eu estou muito feliz Porque antes de mudar pra cá Eu estava morando na Polônia E foi um caos essa mudança Pelo menos uma coisa tem que dar certo, né? Que é esvaziar essa casa aos poucos Ainda tem algumas coisas, né? Pra esvaziar, tipo Estante Mesa Mas enquanto eu ainda estou gravando Fazendo uma maratona intensa De uma semana Gravar doze vídeos Dois por dia Fazendo roteiro e tudo mais Eu tenho que esperar um pouco até esvaziar tudo Mas quando estiver tudo vazio Eu volto Eu estou amando a casa vazia Sinceramente, viu? Eu queria uma coisa bem minimalista Assim, eu sei que eu não vou poder Então eu vou aproveitar enquanto tem, né? É o jeito Curtir os momentos Atualização Hoje eu estou levando essas três caixas Mais uma sacola com roupa de cama Toalha Pra casa de um amigo As coisas estão acontecendo Ó Ó Aluguei um carro Estou muito motoristinha, né? Ai, os carros aqui são mó bons E ai, estou indo lá Que é pra já ajudar, né? Na hora que eu tiver aqui desapegado as coisas Já não tenho quase nada aqui Olha aqui Vou mostrar a dispensa Que orgulho O que eu acho mais engraçado É que Tá sobrando sal nessa casa Olha aqui, ó Dois pacotes de sal É sobre E tá tudo Três da manhã Vou fazer mala Hoje é dia 19 de junho E eu viajo dia 21 E eu vou começar a fazer mala hoje Mas, né? Eu já desapeguei de muita coisa Ah, mas acho que eu vou dormir Eu não vou começar a fazer mala hoje, não Três da manhã Já é dia 20, né? Meu Deus Nunca Nunca Em nenhum outro momento Na minha vida Eu nunca... Eu... Meu Deus Eu não tô sabendo pensar Nunca em toda a minha vida Eu quis tanto ser bruxo Igual agora Isso é o que eu tenho, tá? Que eu quero levar Essa mala Aqui Já tá pronta A mala que eu preciso fechar Eu quero que caiba tudo isso aqui Nessa mala E eu posso despachar uma caixa pro Brasil Eu queria simplesmente poder mandar tudo por feitiço, sabe? Ou sei lá Poder ter quatro malas Eu queria só sentar e chorar nesse momento Eu queria simplesmente assistir um bom Netflix Mas eu sou um acumulador Padrindo uma viagem entre oceanos Eu tô indo de um continente pro outro Hoje é dia 20 Amanhã eu viajo É meia-noite do dia 20, tá? Enquanto isso Ela tá pronta Eu nem vou levar essa mala Vou deixar pra trás Porque já vou carregar duas malas Mais a gata Mais a mochila Com computador Câmera Essas coisas Eu só quero chorar mesmo Sabe? Eu tenho ascendente em câncer, né? Mas o meu sol em escorpião Tá me fazendo seguir até o final Amanhã eu quero acordar com Pelo menos Tá, eu vou ter que enviar uma caixa pro Brasil Essa é uma verdade que eu já tomei pra mim Mas eu tô pensando também, né? Eu tenho muita roupa de frio Belo Horizonte é frio? Não Mas eu vou despegar das minhas roupas de frio NÃO! Estou no dia seguinte O último dia pra fazer mala São 7h55 Eu dei uma organizada ontem Mas ainda tem muita coisa Na verdade Tipo, é essa caixa Essa mala E essa mala E essa sacola Mas eu vou acabar Eu coloquei pra mim Que eu vou acabar As 11h30 Não 11h Porque ainda tem mais um monte de coisa a fazer Caixa pra despachar Vou conseguir Vou conseguir Uma hora da manhã Então Eu estou indo Largar essas roupas Eu estou suado Não parei o dia inteiro Eu terminei de fazer mala Era 4h Aí fui despachar mais uma caixa pro Brasil E aí veio algumas pessoas aqui Pra gente se despedir E eu dar mais umas coisas Desapegar Acho que eu não vou dormir Meu voo sai 6h 4h30 Tem que sair de casa É isso Estou muito cansado Tchau Tchau